Olá galera, beleza? Aqui que tá falando é o Marcelo Kitinho Lá do canal do YouTube, meu amigo, aqui desse canal GAMIGA GAMER Faço parte do grupo também da BR Speed, meu amigo É, desde 2017 aí Temos esse grupo aí pra Unir pessoas, né, amigos Se a gente fizer fazer aquela bela jogatina Além de ter vários campeonatos lá agora também, né Vamo que vamo, meu amigo O bicho aqui tá pegando É o Breaking Point ou Ponto de Frenagem Acho que é Ponto de Frenagem mesmo, não sei se é Acho que é isso mesmo Mas vamo que interessa, vamo lá aqui Não sei até onde vai dar essa temporada não Não tem nada estranho Tá difícil Tá demorado pra caramba, um negócio bem legal Parabéns, Point Master E aí Bacana A situação não acabou como esperávamos Que acabarem de arras A imprensa está falando sobre a falta de um A falta de uma desconto Tchau, tchau. Vamos lá. Ixi... Trabalhe para manter a temperatura dos pneus, Casper. O safety car é por causa do Aiden? O Aiden precisa vir. Agora é uma boa hora para meter o pé. Vou tentando. Vamos lá. Nostra... Alcança o restante dos carros, Antes de você puxicar, Entra a... Ah, não dá não, filho. Vamos lá. não sei se encontrar agora o som recuperar os pontos ah, aqui tem lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente o safety car vai entrar nos boxes nessa volta safety car fora da pista nessa volta vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos e lembre-se, sem ultrapassagens até a primeira linha no safety car fique na posição até as bandeiras verdes ok, tudo limpo ok, tudo limpo tudo raio com o negócio tudo raio com o negócio carara é é é é é é é é é Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que bololo de carne. Vamos lá. 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 Amém. 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 A diferença de tempo para o carro da frente é de 6.9 segundos. Amém. Amém. Só temos combustível para cerca de duas voltas. Essa é sua última volta, última volta da corrida. Então, vamos lá. A diferença com o carro da frente é de 6.9 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo, fim de corrida. Cuidado com o carro ao entrar. Certo, fim de corrida. Tauri não é um dos lugares mais felizes no momento. Sim, e isso pode afetar até os pilotos mais experientes. Só espero que o Jackson se recupere. Ele é um talento promissor e é muito melhor do que isso. Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro ver que a equipe trabalhou duro e eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Você certamente teve altos e baixos na corrida de hoje, Casper. Está satisfeito com o seu desempenho? É, não foi fácil hoje. De alguma forma, eu estava sempre no lugar errado na hora errada. Então, eu fiquei bem satisfeito em conseguir alguns pontos. O Safety Car me deu uma boa chance para mudar as coisas. No geral, eu estou bem feliz. Falando do Safety Car, o Devon Butler te chamou de sortudo pelo resultado de hoje. A sorte foi um diferencial hoje. Um pouco de sorte não faz mal para ninguém, né? É, o Safety Car me ajudou bastante. Eu discuti algumas coisas com a equipe e consegui aproveitar as minhas chances depois. Teve um grande papel no resultado de hoje. Seu companheiro de equipe, Aiden Jackson, foi forçado a abandonar hoje. Ele tem passado por um momento difícil, né? É, eu não sei bem qual foi o problema com ele hoje, mas ele precisa dar a volta por cima, pelo bem da equipe. Os dois pilotos precisam trazer pontos, não apenas um. Obrigada pelo seu tempo. Estão vendo aí? A equipe é feita de dois pilotos, não um só. Então... Aí está. E agora é o capítulo 11. E ao para Ackerman. Depois o ajudou a tornar um peço ruim em um final impressionante. então tá por aqui galera obrigado por ter assistido o vídeo acabou não tem mais calma calma tem mais coisa por aí mas você que gostou do vídeo deve deixar um like agradeço e se não fosse que se inscrever também agradeço né é muito importante para o canal e para o grupo é um tema de data aí é coisinha chama lá no discord eu tô lá o link tá abaixo aí ó valeu galera até a próxima e é speed aqui é diferente fui E aí